Não se mexa! Isão Termal! Fica parada aí! Não se mexa! Pra onde ela foi? Isão Termal! Não a percam de vista! Cerquem ela! Não tirem os olhos dela! Atirem! Ela está ali! Não a percam de vista! Vai, 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 vai! Cerquem ela! Atirem! Miller! Ela ajudou o Boss! Ela estava protegendo a si mesma! Atirem-lhe! Miller! Ela salvou o Boss! Ela está salvando a própria pele! Atirem! Coloquem ela numa cela! Boss! Fiquem de olho nela! Certo! Levem-na daqui! Já chega disso! Boss! Fiquem de olho nela! Certo! Levem-na daqui! Boss! Isso não foi uma boa ideia! Essa mulher! Essa mulher... Eu sei disso! Ela conhece muito bem a nossa localização! Boss! Essa não foi uma boa ideia! Essa mulher... Eu sei! Ela conhece nossa localização! Quando a hora chegar... Eu mesmo vou matá-la! Quando essa hora chegar... Eu mesmo vou matá-la! Se você era uma hora! Se você era psicóloga Se imagina para o que você feliz... No mungkin Jessar... Se eles ainda sedem... Se eles vierem o que você ficou boa! Eu espero... Não, 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 não! Legenda Adriana Zanotto